Olha, uma empresária denuncia um sócio do marido dela. Olha, veja só, esse caso está acontecendo lá em Santa Quitéria, que fica no estado do Maranhão. Segundo a mulher, as ameaças começaram depois que o marido dela morreu, em decorrência da Covid-19. Gente, que covardia, então, né, desse cara que vem praticando isso contra esta senhora que perdeu o marido. Quer dizer, então, o que o sócio dela diz para ela? Quem vai contar para a gente, então, os detalhes desse caso é o Amigo do Povo e o Demoção. Decora comigo, balança. Dentro do carro. As agressões partiram deste homem, identificado por Lúcio Henrique de Oliveira Brito. Lúcio tem 1% de uma empresa pertencente a uma herança, deixada por José Ricardo Brito Pedrosa. A mulher que aparece no carro trata-se de Marliane de Araújo, atual inventariante do espólio e viúva de José Ricardo. Após a morte do empresário, com quem teve três filhos menores de idade, Lúcio passou a tentar intimidá-la, no objetivo de comandar a empresa da família, na cidade de Santa Quitéria, no estado do Maranhão. Eu estava dentro do carro da empresa, eu estava vindo para cá e ele, não sei o que aconteceu nessa hora com ele, ele foi em cima de mim, abriu a porta do carro de uma vez e aí já foi para cima de mim. Então, tem uns machucados, tem até umas fotos, tem bolejinha de ocorrência. José Ricardo faleceu em janeiro de 2021, por complicações da Covid. Desde então, os filhos e a viúva do empresário passaram a viver um pesadelo. Tem sido muito difícil para mim e ele tem dificultado muito a vida da gente, minha e deles, das crianças, porque depois que o pai deles faleceu, esse cara tentando pegar as coisas dos meus filhos. Após ser atacada por Lúcio, Marliane conseguiu uma medida protetiva. De acordo com a decisão judicial, Lúcio está proibido a se aproximar da vítima e de seus familiares, a uma distância de 200 metros. Desde o ano passado, nós conseguimos uma cautelar, uma medida protetiva, onde o senhor Lúcio, supostamente, tentou agredir a dona Marliana. O magistrado, diante de novas ameaças, o senhor Lúcio renovou essa medida protetiva e tem essa decisão, onde o senhor Lúcio não pode chegar próximo à dona Marliana. A decisão vem sendo descumprida pelo agressor. Estas imagens mostram Lúcio circulando pela empresa da família, mesmo após a medida protetiva. Segundo relatos da vítima, Lúcio já chegou, inclusive, a fazer novas ameaças. A vítima comunicou à polícia civil, através de um boletim de ocorrência, mas nenhuma providência foi tomada. Marliane teme o pior. Ele sempre está por aqui, né? E eu tenho muito medo. Até porque eu vejo tanto de mulheres que são assassinadas todos os dias. Teme pela vida? Com certeza. Eu tenho filhos ainda pequenos, eu não posso deixar eles. Ele já não tem pai. Lúcio tenta colocar os funcionários contra a dona da empresa. Esse pesadelo, segundo as informações, ocorre quase que todos os dias. Um policial civil identificado por Roxwell, amigo do agressor, mesmo sabendo da medida, chegou a ir na empresa da família, no mesmo horário em que Lúcio e Marliane estavam. Mas nada fez. Sobre o comportamento do policial, conversamos com o delegado regional, Gésmiel Alves, que garantiu tomar as devidas providências. Isso a gente vai ter que apurar também, né? A medida protetiva tem que ser válida. Pode acionar a polícia militar que a gente faz um flagrante. Porque havendo descumprimento, o caminho é comunicar ao juiz o descumprimento e o juiz decretar a prisão preventiva. Com apenas 1% da empresa, Lúcio conseguiu uma decisão judicial para atuar como administrador. A decisão foi concedida pelo desembargador Jorge Rachid, da primeira câmara civil do Tribunal de Justiça do Maranhão. A decisão foi considerada por este jurista como absurda. O senhor Lúcio, ele tem 1%. Ele é um sócio aí, que nós chamamos de sócio proforme, né? Ou seja, é insustentável essa situação. Ou seja, esse covarde é apenas um acionista da empresa. No meu ponto de vista, não era nem necessário ele estar lá dentro. Lá dentro. Era simplesmente ele cobrar a parte de lucro que lhe cabe no final do mês. Olha só, gente, o que eu consegui observar nessa reportagem aí? Uma sequência de covardia contra esta senhora, que já está fragilizada após a perca do esposo dela, o pai dos filhos. E tendo, então, que sustentar o negócio, então, que era comandado pelo marido, que infelizmente morreu. Imagina só, tem lá um vídeo, no momento, então, que este covarde aí, que você está vendo na tela, tentou arrancar esta senhora dentro do carro. E ela mostrou, então, marcas de violência. A covardia e a negligência começou, então, no momento que inventaram nesse país uma tal de medida protetiva que não resolve nada. Se esse canalha aí quiser de novo agredir ou matar ela, não vai ser apenas um papel que vai impedir isso, não. A partir do momento que uma mulher foi agredida e que ela fez a denúncia e que isso ficou comprovado, um covarde como esse já deveria ser levado para a cadeia. Por agressão contra a mulher. Ou vão esperar o quê? Ele matar ela e fugir? E depois dizer, estamos procurando na captura do assassino, não sei o quê. Gente, pelo amor de Deus, vocês estão dormindo, vocês estão brincando de fazer a coisa? Se não está fazendo com gosto, pede para sair, pede para sair.